Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar um episódio novo de Banatum! Você deve estar se perguntando que lugar é esse que nós estamos Ou talvez nem esteja se perguntando, talvez nem percebeu Percebeu, Gabi, porque eles estão vendo tudo diferente aí Não estamos no Chroma Key, estamos num ambiente real É, a gente escolheu isso? Não Mas fomos expulsos de casa devido a falta de energia por dois dias Sim, a Shirley não pagou a conta, aí cortaram nessa energia O Gabriel não tomou banho nesses dois dias, quero deixar claro Não precisava fazer falar dessa parte Gente, o que aconteceu é que está sem energia lá na nossa casa Por causa das chuvas e tudo mais A Enel não resolve, né, Shirley? Não resolve E aí... Estamos sem força, sem energia Eles só resolvem aumentar a energia Agora, fazer ela funcionar, isso não precisa É, pra quem é? Ela não funcionando, tá alto, né, Gabi? Tá alto Aí a gente teve que vir aqui na casa da minha mãe Ainda bem que ela deixou a gente gravar aqui Obrigado, mãe, por abrir a porta Então agora a gente vai... Vou abrir aqui o Banatum, Gabi? Você fica de olho aí no que vai acontecer, ó Olha lá Olha só o que está acontecendo Nada Não entendi nada Não sei o que é pra fazer Banatum, Xie, é... A gente... Esse aqui, ó Eu acho que chama Banatum porque parece uma banana Ah, parece uma banana, é verdade Vamos lá Mas já começou o jogo, Gabi? Então, gente, deixa o like aí Porque a gente está gravando em outro lugar A gente tem que fazer o desafio do like Não tem, não Porque você já passou, já até começou Agora você deixa o seu like aí Se você ainda não deixou, por favor Até três E se todo mundo der junto Um, dois, três Like Legal Então aí estamos nós, Xie A gente tem que fazer escolhas, Gabi? É, ó, tá vendo? A gente precisa... O nosso personagem precisa pular esse tronco de árvore Aí a gente tem duas opções pra escolher Ou a gente escolhe o pica-pau Ou escolhe uma pá O que você acha que é o correto, Xie? O pica-pau Se ele empurrar com a pá O tronco vai rolar E aí vai ficar parado E ele vai, como? Vai ficar empurrando com a pá a vida inteira? Então o pica-pau pra ir ali Picar a madeira e ele conseguir passar? Eu acho que sim Então vamos de pica-pau Vamos ver se deu certo Ah! Uou! Era isso mesmo? Muito bem, deu certo Vamos achar E agora? Mano, surgiu esse urso Urso Parece ser um urso perigosíssimo Tanto que ele tem uma cicatriz aqui É quase nada esse Gab, ele sobe na árvore Ele dá um murro no urso O que que é isso? É pote de mel? Uma poção Uma poção pra quê? Não sei São três opções pra gente escolher Eu acho que o urso sobe em árvore Não sobe? Não, Xie Mas não é pro urso subir em árvore É pra você Eu sei, eu tô falando que se a gente subir Ele sobe atrás Ah, muito bem observado, Xie E ó, o outro se bater no urso aí que ele vai ficar nervoso Vai ficar nervoso E essa poção aí que eu não sei o que é Dá essa, Gab Pode de poção, Xie? Dá de poção Mas você não sabe o que que você tá tomando Exatamente por isso Vou de poção Tomei a poção Mas ele fica... Nossa! Ele fez as duas coisas, Gab Ele ficou super forte e ainda deu um... Ó, mas ó Efeitos colaterais, Xie Não, ele foi pra outro lugar, Gab O que que é isso? A cara dele tá esquisita Ele tá passando mal? Eu acho que tem que comer, Gab Tem que comer? Você acha que é fome? Ou é vida? Coração? Coração E a mão? O que que é essa mão, gente? Dá um jeito que tá te ouvindo Vamos escolher o sanduíche? Vamos Porque pode ser fome Pode ser fome Essa cara aí... Eu fico com essa cara quando tô com fome É verdade Vamos ver Ah, ele tá comendo Ele tá comendo, ele tá comendo feliz, Xie Será que era isso? Não sei Ah, ele tava delirando, Xie Ele achou que tava comendo um lanche Mas ele tava comendo uma pedra A gente perdeu Sim, né, Gab Você não viu que caiu todos os dentes dele? Mano, que peça de escolha Tá vendo aí, Xie? E começa tudo de novo? Tudo de novo Ai, gente Então tá, pica-pau Será que a poção é uma boa então, Gab Eu acho que não, Xie Porque você viu o tanto de efeito colateral que deu? Vamos escolher só a luva de boxe? Não vai dar certo Você acha? Não vai dar certo Vamos tentar Ele não tem força, Gab Olha aí, ó Vem, urso, vem Toma, urso Isso aqui é... Eu falei, Gab É, mas ele mereceu Porque bate nos animais também, né, Xie? Eu vou de poção Ele fica grande Aí ele acaba com o urso Porque tira ele do caminho Daí ele passa mal Porque ele tomou uma poção esquisita aí, né? E aí, Gab Ao invés da gente... Dar um lanche Que tal um coração? Um coração, né? Vamos de coração, Xie Uma moça Ah, pra ele se apaixonar O que tem a ver? Coitado Onde ele vai, gente? É se eu não for numa moça Se ele estiver alucinando Aí, ó Eu não falei Tá vendo, Xie? De novo E o urso ainda foi chamar os amigos, Gab Não só aquele, mas um monte de urso Péssima escolha Péssima escolha Vamos tentar mais uma vez Olha que incrível, né? Gente, tá difícil E vamos escolher a mão, né, Gab Agora, né? Vamos escolher a mão É a única que sobrou Apertei, Xie Vamos ver, né, Gab Olha lá, zumbis Ele tá vendo vários zumbis Aí tem que correr, né, Gab Não, não Melhor fingir que é zumbi Fingir Fingir que é um dos zumbis Assim os zumbis não vão saber Que ele é um zumbi Isso Isso que é estratégia, Xie E ele pode ir, ó De boa Porque todo mundo vai se assustar Achando que é um zumbi Mas, na verdade, ele não é um zumbi E é bem o que eu faria, viu, Gab Se aparecer zumbi aqui Essa é uma coisa que eu faço Eu vou imitar eles E eu sei imitar bem um zumbi Sabe? Normal Se eu... Eu assisto muito filme de zumbi Oh, meu Deus Coitado, né, gente? Tá legal E agora, Gab, o que que é isso? Xie, estamos aqui em frente a essa... Pirâmide, deve ser Pirâmide Deve ser uma pirâmide Como faz pra abrir a porta? Será que nós temos que clicar na primeira opção, que é o quê? Dois olhinhos? Dois ovos? Acho que é pra apertar os olhos, não é? Dele E o outro é pra puxar, levantar Xie, vamos de olho? Vamos de olho Eu acho que faz sentido apertar os dois olhinhos ali da estátua Sim, eu acho Então, bora apertar Espero que abra Ah, não Não Jogou a gente longe É uma armadilha, Gab Era tudo uma armadilha Tem muita armadilha em pirâmide também, viu? Eu já sabia Ah, não Voltou do começo, Xie Lá vamos nós com o pica-pau E aqui estamos nós Xie, em frente à porta novamente E olha que interessante Ainda bem que só tem duas, né? Tá vendo ali embaixo esses quadradinhos, ó? A gente tá no quatro quadradinhos A gente tem que chegar até o fim pra chegar no tesouro secreto Que deve ser incrível Deve ser, Gab E digo mais, viu? Aí só tem duas opções Então vai ficando cada vez mais, menos complicado, né? Porque se não é um, é outra lá Vamos nessa aqui, que é simplesmente Levantar Levantar a porta Pronto Só tava enterrada Só tava O que aconteceu? Hã? Calma aí, calma aí Como assim? O que aconteceu? Xie, não funciona essa opção Porque a porta caiu na nossa cabeça Calma aí Então eu acho que tá errado desde o urso, não tá? Desde o urso, Xie Ai, gente Mano, do céu Eu não falei, Xie? O que você tá fazendo? Eu não usei Eu fiquei até atordoado Que aperta É isso Não sei se é casa Por que a gente não tá no croma? O único que a gente não fez foi subir a árvore, certo? Sim, aqui, né? É Não Aí É Vamos tentar subir a árvore, então Vai A gente sobe a árvore Eu acho que ele falou que o urso sobe a árvore, né? Talvez ele não suba tanto Ai, 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 Gabriel, para de doidera Tá chegando perto Falei que o urso sobe na árvore? Mas a gente subiu mais rápido que o urso, Xie Mas ele sobe, agora ele desce, ele sobe mais ou ele pula, sei lá, vai pra onde, gente? Tá, eu acho, Xie, pra baixo não, o urso vai pegar É Pra direita, eu acho que tá muito alto pra gente pular daqui A gente continuar subindo? É melhor a gente continuar subindo pra ver onde vai dar Vai perder o ar? Não, vamos lá, a gente consegue Vai Sobe mais um pouco Já chegou até aqui, Xie Ai, vai fazer o que agora? Que isso, Gab? A gente tá perdendo o equilíbrio, então Ou a gente sobe bem na beiradinha e fica se equilibrando Pra sempre? Que eu não acho uma boa ideia E esse raio? Ah, e aí vem um raio que quebra a árvore Quebra a árvore ou cai na nossa cabeça e torra? Não, acho que vai quebrar a árvore e você vai cair lá embaixo Vamos de raio? Vamos de raio, mas acho que foi uma péssima escolha ter subido até aí Ah, fui de raio, Xie A gente virou tipo um super herói Então voa Então voa ou a gente entra nesse buraco? Não, voa, voa Voa pra onde, Xie? Voa, voa Voa Vai pra onde, Pocoyo? É também que tontíssima, que vai voar pra cima em vez de voar pra frente? Não é? Vem pro lado Pro lado direito? Tá, ele pegou uma corda Jogou Ah, vai dar certo, isso mesmo E ele vai por cima da pirâmide Ah, mano, o que que é o... Ah, não Não, guarda a espada, moço Canta ou corre, Gab? De repente, anima o... O bichinho, né? Então vai, aperta esse daí Oh, bye, bye Ah, ele tá fazendo uma apresentação de dança Ah, que divertido Ah, que divertido Quem não deixaria passar? Ah, esse daí Aí, se encantou Ah, ele é legal, Gab Ele entrou na dança Olha lá É, quando a dança é boa, contagia, né, Xie? Onde ele tá indo, gente? Será que dois aí é uma boa ideia? Gente, mas peraí Isso Muito bem Boa, foi uma atividade Mas precisava fazer isso com o rapaz? Eu não acho que precisava fazer isso Foi maldade A gente passou do limite, né? Passou do limite Agora só resta pular dentro da pirâmide, né? É, é a única opção que a gente tem Então vai Jogar uma pedra pra ver se é fundo Com certeza é Ixi, agora vai pular de cabeça ainda, hein? Mano, olha o tamanho disso Bem feito Ninguém mandou jogar o outro bichinho lá pra baixo Gabriel, você tá dando muito azar nesse jogo Eu tô, Xie Agora vai ficar na minha mão aqui, o Fabio Por favor, você precisa ajudar a gente Eu vou fazer as escolhas certas A gente não consegue passar as fases? Eu já passei uma É do pica-pau Tô boa, tô boa Você é ótima E aí, chega nessa opção Que você tem que ir pra cima, pra direita ou pra baixo Eu vou voltar, mas eu vou pra baixo Tem certeza, Xie? Mas e o urso? Mano, é muito difícil esse jogo E se eu usar uma pá aqui? Xie, pensa, pensa Vou usar pá Eu vou cavar, Gabriel Eu vou por baixo Mas o pica-pau é o único que a gente sabia Mas a gente foi Vai por outro caminho Vai por outro caminho Genial Viu? Será que o pica-pau era o problema Nesse tempo todo? Desde o começo, né? Ok, a gente precisa então atravessar Mas não tem uma ponte Mas ele tem uma lança, ó Pra fazer uma corda Então ele joga pra lá, Gabriel Vai, você escolheu a lança, né, Xie? E pula Boa Como se for... Ah, irmão Que susto É um banana mesmo, né? Mas ele está indo Como se fosse o Homem-Aranha Ele passou ali, hein? Ixi Ai, gente Acionou 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 a armadilha, mano Presta atenção Xie, agora você tem que escolher Ou a gente abaixa ou empurra a pedra Eu vou abaixar Não, mas ele vai passar por cima Como que eu ia segurar essa pedra? Se eu nem tô com a capinha do Superman Se eu nem tô com a capinha do Superman Se de repente a pedra nem é tão pesada Ah, será? Quem falou que a pedra é pesada? Parecia Aí vou andando distraidão Eu já não tinha passado ali, gente Já não viu? Já não podia pular Pois é Mas ele não viu a armadilha Acionou a armadilha E agora eu vou segurar essa pedra Tenta segurar a pedra Amor Amor Pelo amor de Deus, Xie Ai, Xie Por que você fez isso? Ai, já com você Eu não tava mais nem prestando atenção Beleza Aqui estamos nós novamente E agora como o tablet tá na minha mão Eu vou fazer a escolha correta, né? Assim esperamos, Gabi Então, Xie Vamos segurar a pedra, ok? Vai Apertei Segurei Ele fez força E... Tudo isso pra isso Tudo isso pra isso Eu já sei Então não é por baixo, Xie É por baixo Não é por baixo, amor? Eu vou por aqui agora, ó Que opção é essa? Você não vai conseguir pular Você vai queirar no buraco O que ele tá fazendo? Exercício físico? É, ficou com as pernas fortes Ele ficou mais forte Viu? Deu certo Ah, mas ele vai pisar de novo, ó Ah, não Ele vai pisar na armadilha Mas agora ele tá mais forte Verdade Então ele vai conseguir segurar a pedra Segura a pedra Boa, boa, boa Deu certo E ele pulou pro outro lado, hein, cara Calma, Xie A gente tá quase Quase o quê? Quase passando Não escolha Ixi O buga, o buga Agora o que ele faz? Ele dá um pulo, Gabi? Quais são as opções? Ó, ele tem uma espada Uma espada Ou ele pula Pula todo mundo Ou ele pega um... Se rende É Será que ele se rende, Xie? Ou ele luta? Acho que é muita gente pra lutar É, eu acho que ele se... Pular Pular? Que tal pular? Ele tá com a perna... Ele vai bater a cabeça aqui, ó Ele tá com a perna tão forte, mano É, vou dar um pulo, então Vamos ver Ah... Péssima ideia Ótima ideia? Péssima ideia Ele subiu Ele subiu e vai ter as mesmas opções Que a gente já testou e não deu certo Ó lá Péssima ideia Péssima ideia Não, 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 não Só me resta uma coisa a fazer Vamos nos render Vamos nos render Porque são muitos caçadores Ó lá Seja o ele se rende Ok Rendeu Pegou ele, Gabi Pegou, mas de repente vai cuidar, né, Xie? Não acho Vai dar comida Vai dar um... Ai, olha lá Entrou num abrigo Um abrigo Tá vendo? A gente tá indo, Xie Tamo próximo Tamo próximo da morte Não, não faz isso não, moço Calma, a gente Isso é uma banana Eu tenho que apertar, Gabi Só dá pra apertar esse, ó O quê? O que que aconteceu? O que que ele tá fazendo? Ele fingiu que viu a... Muito inteligente! Você viu o que ele fez, Xie? Eu não... Ele despistou todo mundo Ele fingiu que tinha algo muito grande vindo em cima Ah Mas era mentira E agora? Aí ele saiu correndo Ah, já sei, Gabi Eu vou fingir que eu sou um negócio desse aqui, ó Não, vou fingir esse aqui, ó Tá? Oga-buga É Boa Aqui, ó Eu sou... Eu sou um deles, ó Fingi que é um deles, boa Ai, um percebeu Será? Ah, não Mano Não percebe não Ai, gente, tava tão bem Calma aí, galera Não, gente Não, pera um pouquinho, pessoal Parece o... o Seu Madruga Quando a Dona Florinda bate nele E aí, Gabi? Caramba, a gente não consegue A gente não conseguiu passar Mas é um jogo muito bacana Muito legal Porque você acha que tá indo bem De repente você percebe que tá indo mal Exatamente Gostou desse jogo? Escreve aí nos comentários Se você já tinha jogado Ou se quer que a gente continue Com as próximas fases aqui no canal Sim, a gente pode jogar novamente Escolhendo outras opções Com certeza Porque vai escolher as mesmas pra quê, né? Não faz sentido nenhum, né? É, realmente Segue a gente nas redes sociais Que estão aparecendo aqui na tela E a gente se vê no próximo vídeo Tchau!